Oi! Lógico que a nossa primeira partida a gente cai autofill, maravilhoso. E lá oi ou Garen? E lá oi. Faz tempo que a gente não joga. TF? TF top! Eba, diversão, Twisted Fate top. Ih! Meu Deus, faz quanto tempo que eu não jogo LOL? Que horror. Bom, pelo menos eu tenho um Zac, possivelmente pode gankar o TF com facilidade, né? Realmente ele vai, mas ele... Ih! Ele se assustou com... Ele se assustou com esse... Nossa, e o Tentáculo vai parar o B dele, ele tá muito frustrado. Não, você tá... Você tinha visão dele. Tão legal, TF até top. O problema é que esse tipo de matchup é tão injogável que não tem uma coisa que você possa fazer. Putz, vou comprar um item e vai melhorar minha vida. Não existe! Só pode farmar de longe, bonitinho mesmo. Mas tem que ser bota de MR contra a TV. Ah, dane-se, valeu. Essa compra foi muito bosta. É, tudo bem, vai me ajudar contra o Yasun, mas que compra bosta. Mesmo ele sendo AD, é bom. Bota de MR contra o TF é AD. Por causa da tenacidade contra a carta, adorado. É que nessa matchup não pode upar o E. Contra a melee, upa o E sim. Nessa matchup não tem como. Garen seria melhor ou pior, eu acho que seria pior, porque Garen nem farma de longe farma. Pera, o real eu não sei o que buildar, tá? Vou fazer recomendado, porque eu não lembro o que que builda. Garen não tem como. Coloculo sem, calma aí, gente. Cadê meu Zeck, frente-dai-va? Pô, precisa punir esse pick de alguma forma. Nossa, olha a vidinha do Minha. Tem a Gold Chain, esse bolo. Mas a gente tem 4. 4 respawn no bichinho. Nossa, que danão da Bastilava. Nossa, como eu não queria ter o ult aqui. Nossa, como eu não queria ter o ult aqui. Esse é o triple kill. Tem que mirar. Tem que escolher um lado e tentar. Será que tem um milhão de mob speed? Que que é isso? Tem que escolher um lado e tentar. Ai, tem que escolher um lado e tentar. Tela Vidae. Tela Vidae. Tem que escolher um lado e tentar. Ops No Ops Nossa que bom que a gente acertou esse grab né Quero brigar com ele Cara, minha única skill, não vale Cara, o dragão tá me macetando aqui, que isso Meu Deus, cara bom Ele pode surfar no meu tentáculo, acho que não O que é que eu falei da bota, que foi errada a minha bota? O que é que eu falei da bota? O que é que eu falei da bota? O que é que eu falei da bota? Mentira Covarde Nossa, chegou com o Guaralto Você acabou o tempo né? Daí voca sozinha. Nossa, o espectáculo bater ali vai ser muito bom. Eu concordo com você. É porque jogar LOL é muito estressante. Muitas vezes. Especialmente se você gosta de assistir torcendo contra o streamer. Eu gosto de assistir torcendo contra o streamer no momentinho. Durr... Ok. Ao infinito e além. É suporte essa época? É suporte. Me salva. Eu acho que tá estranho. A gente tá lutando muito né? Muita luta em volta de mim. Eu acho que tá fazendo um V2 na nossa base mesmo. Eu acho que tá fazendo um V2 na nossa base mesmo. V2 na nossa base mesmo. Eu acho que é muito bom. 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 Porque eu acho que eu acho que é muito bom. Até mais. E aí muita incompetência para o metro quadrado tanto cristo não o zack tá jogando bem também é que essa tresta não foi realmente muito questionáveis é e aí 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 Nossa que mentira Ah, o Zeke. Sim, o Zeke. Ah, mas Heartsteel acho que é bait. Porque vida por vida não beneficia muito a nossa situação, né? Quais bonecos que fazem Heartsteel muito bem? Skarner, Dr. Mundo. Jogar é mais ou menos. É que jogar é legal porque o item te dá tamanho, aí você cresce e fica divertido. Tile. É no War, não sei se é bom também.